Inovações nos staves de cobre para fornos mais duradouros Para os operadores de altos fornos, segurança e produtividade são fundamentais, assim como evitar manutenções não planejadas. Os staves resfriados à água são a chave para manter a integridade do alto forno. Os staves de cobre utilizados nas zonas de maior calor do forno podem sofrer duas falhas críticas. A primeira é a flexão. A contenção inadequada na conexão do tubo de água do stave pode causar trincas na solda, resultando em perda perigosa da água de resfriamento. A segunda é o desgaste excessivo da superfície do stave. Isso é normalmente causado pela abrasão dos materiais de carregamento e é geralmente agravado por um perfil interno incorreto do forno. Isso pode expor os canais de água e causar vazamento dentro do forno. Para evitar falhas tão dispendiosas, a Primetals Technologies desenvolveu duas inovações. Um suporte patenteado anti-flexão que permite o stave flexionar de forma controlada. Isso elimina a flexão nos cantos do stave e evita vazamentos de água. Essa tecnologia é utilizada há mais de 15 anos sem falhas. Para evitar o desgaste, insertos exclusivos resistente à abrasão são encaixados na superfície do stave em um padrão de colmeia. Os insertos podem ser aplicados em novos staves ou adaptados aos staves existentes. Eles agem como uma caixa de pedra, prendendo material de carregamento e criando uma camada autoprotetora. Essas tecnologias oferecem três benefícios vitais para os operadores. Campanha de longa duração, redução da manutenção, aumento da segurança. Os staves de cobre da Primetals Technologies oferecem o melhor desempenho e proteção para altos fornos. Entre em contato e saiba mais.